A batalha no Centro Cívico foi um episódio ocorrido em 29 de abril de 2015, em frente ao Palácio do Iguaçu, em Curitiba, capital do Estado. Na época, os manifestantes tentaram impedir a aprovação junto à LEP de uma proposta governamental potencialmente inconstitucional, que tensionava a desviar verbas da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais para o Caixa do Governo. A data foi marcada pelos atos acontecidos perante as pessoas que estavam em frente ao Palácio. Em meio ao marco desta data, os professores e servidores escolares buscavam melhorias para a educação, cargas horárias, ferramentas adequadas para o trabalho com os alunos, a contratação de mais profissionais de educação e, principalmente, o excesso de trabalho. Daniel Sotti, professor do Colégio Estadual Carlos Argemiro Camargo, explicou sobre a mobilização dos professores e servidores desta data de hoje. Essa data, se a gente parar para relembrar um pouquinho, ela ocorreu lá no dia ainda 29 de abril de 2015, então não é um ato tão atual que ocorreu. Talvez muitas pessoas nem lembrem, já fazem aí sete anos desse evento que aconteceu. E naquela data, nós, professores do Estado do Paraná, juntamente com funcionários e pessoas ligadas à saúde a nível estadual, nós estávamos passando por um processo de votação em relação à perca de direitos já assegurados ao longo do tempo. Esses direitos em relação à aposentadoria, em relação a outros benefícios, em relação à própria segurança dentro das escolas, então algo que a gente vê que ao longo dos anos vem se perdendo a cada dia a mais. Então, assim, essa data, ela sempre é relembrada, então, desde esse episódio de 2015, o dia 29 de abril é feita essa paralisação, é feito esse manifesto por parte de professores e funcionários. Mas, nos últimos anos, nós talvez passamos um pouco mais despercebidos devido à pandemia, então, ao afastamento, então muitas pessoas nem recordam nessa data, não lembram das paralisações que foram realizadas também por parte dos professores. Ela vai se estender o dia todo, então é durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. Muitos colegas, muitos profissionais, então, mobilizados aí, mas, consequentemente, nós estaremos paralisados durante a manhã, durante a tarde e durante a noite também. Não é nada contra a direção, não é nada contra os profissionais, não é direcionado a uma pessoa ou outra dentro da educação, é um ato em relação ao governo, a forma com que nós estamos, tanto que uma das principais pautas que a gente acaba direcionando é pela condição que nós temos hoje. Então, nós profissionais da educação, hoje, o nosso principal, a nossa principal bandeira é para que a gente consiga trabalhar realmente, para que a gente tenha condições dentro de uma sala de aula de desempenhar a nossa função. Porque hoje, uma das principais dificuldades está relacionada ao respeito contra funcionários, contra professores, em relação à questão de não ter acesso a muitos alunos. Então, a dificuldade de desempenhar o nosso trabalho em dar aula realmente está muito grande. Então, assim, nós temos também várias situações referentes a direitos, várias situações relacionadas à própria condição que o governo impôs e os limites pelos quais a gente passa nesse momento. Então, o governo, ele cobra, o governo, ele traz novas tecnologias, mas ele não oferece formações, ele não dá condição para que, muitas vezes, a gente trabalhe também. Então, existe uma cobrança, mas em relação ao respaldo, em relação a essa cobrança que nós deveríamos ter, não tem também. A professora Fernanda Melisotti comentou sobre essas questões das aulas que não estão funcionando de forma correta para o ensino. O nosso colégio tem um ensino técnico e o ensino técnico era uma das mobilizações para que acontecesse no nosso município. Entretanto, nós temos várias questões que não estão funcionando bem. A questão de aulas online, sem apostila, sem a devida estrutura para esses alunos, que eles possam também estar cada vez mais aprendendo. Então, acaba ficando defasado. A questão das plataformas que os professores precisam ter acesso semanais, contando índices cada vez mais, apenas numéricos. Entretanto, não temos a estrutura devida. Precisamos de mais infraestrutura, precisamos de formação adequada aos professores. Também temos as aulas de robótica. Entretanto, as formações até agora também não aconteceram. E os professores, cada vez mais, precisando se aprimorar e ir em busca de novos conhecimentos, mas por conta própria. Precisamos de um respaldo quanto à educação do nosso governo também. Não é só questão salarial, é infraestrutura de conhecimento, de qualidade. Educação não é apenas numérica, e sim uma questão de qualidade. Então, a mobilização de hoje é uma questão de repúdio ao que aconteceu em 29 de abril de 2015, mas também uma questão de direitos hoje, para que a educação possa funcionar. Nós não estamos aqui só por um direito dos professores, mas também por um direito da comunidade em si, toda a comunidade escolar. Funcionários, professores e também alunos. Porque a perca muito grande também é dos alunos, e principalmente deles. O diretor da escola, Luiz Carlos Ledur, ressaltou o total apoio aos servidores neste ato. É um momento importante. Nós, eu nesse momento, eu estou trabalhando, né? Porque nós temos aí atendimento de alunos, e alguns professores estão trabalhando, né? Mas tem o total apoio, né? Dessa mobilização, E acreditamos que se faz necessário nesse momento, em virtude da forma com que o governo tem tratado a educação, né? Então, uma profissão aí que está sendo achatada, né? Perdendo vários direitos adquiridos, né? Com o passar do tempo aí de lutas, conquistas que nós tivemos. E, principalmente, um momento bastante, principalmente a questão da pressão psicológica que nós estamos tendo, né? Em questão da realização das atividades propostas, da frequência dos alunos, né? Então, tem desgastado bastante esses profissionais. Então, nós somos solidários, né? Juntos com esse movimento, essa ação que está acontecendo. Apoiamos nossos professores, funcionários, funcionários praticamente todos estão paralisados, né? E estão aqui, né? Na frente da escola, mostrando à comunidade que realmente são direitos que nós estamos perdendo. E, nesse momento, se faz necessária essa paralisação. Ela é um evento que vai acontecer somente na data de hoje, né? Porque, realmente, essa data foi marcante para a categoria. E, na segunda-feira, a gente volta com as atividades normais, né? Atendimento a todos os alunos. Hoje, nós estamos com algumas turmas somente, né? Porque nós temos aí três, quatro professores somente que estão trabalhando, né? E, na segunda-feira, nós voltamos com a atividade normal. Noeli Alves, que trabalha na escola com serviços gerais, falou sobre a carga de horário e a falta de auxílio por parte do governo. Nós, funcionários, também temos dificuldades. Enfrentamos grandes dificuldades. A defasagem do salário, o pouco recurso que é oferecido pelo governo na escola para o trabalho. E mais coisas que vêm atingindo os funcionários públicos, né? Todos os funcionários, porque não é oferecido recursos para o trabalho, né? Então, tudo isso vem atingindo a gente. A defasagem do salário, também, que é grande, né? Já vem se arrastando há algum tempo. Não recebemos as nossas progressões, foram cortados os nossos direitos. E, principalmente, a saúde, né? Que é totalmente fora do comum o que acontece com a saúde do funcionário público. É um descaso, realmente, que o governo faz com a nossa saúde, né? A pressão é grande e tudo isso vem acontecendo e atingindo os funcionários. Ficam doentes pelo processo de trabalho acumulado. E isso não é visto pela gestão pública do governo. No Colégio Estadual Antônio de Castro Alves, também, os professores e servidores fazem paralisação. E, dentre várias reivindicações, a mais pedida são as ferramentas necessárias para um bom trabalho, como explica a professora Sandra. Essa data, 29 de abril, é um marco na nossa história do funcionalismo público, principalmente da educação, porque nos remete aí ao ano em que lutávamos por questões justas à categoria e que sentimos mais do que nunca o desrespeito ao direito humano, né? De poder lutar por aquilo que é seu, de direito. E também é o momento de mostrarmos para a sociedade, então, o nosso ato de hoje, estarmos na escola, cruzarmos os nossos braços, é em torno de toda uma situação que vem se arrastando aí ao longo do tempo, não é de agora, mas que nós entendemos que para uma educação de qualidade é preciso mais do que belos discursos. Nós precisamos de estrutura e condições de trabalho. E o que são essas condições de trabalho, né? Então, que a sociedade, quem está nos ouvindo hoje, que fique muito bem claro que aquilo que se fala na mídia, que professor e funcionário só quer salário, não é uma verdade. Nós queremos trabalhar dignamente e queremos que os nossos alunos tenham uma escola com estrutura para que eles tenham ensino de qualidade. E isso nós não estamos conseguindo fazer. Em torno das cobranças que estão em nosso entorno, e que são muitas, para que nós possamos fazer aquilo que o governo planeja, cobra, mas não nos dá condições. Quem nos conhece e conhece a Escola Castro Alves sabe da nossa condição fragilizada em torno da estrutura em que estamos aí há pelo menos cerca de quatro anos, né? Mas que não é só isso que nós queremos que mude, queremos que mude para ontem, é com urgência, porque se nós estamos lá em sala de aula trabalhando, nós queremos tudo aquilo que é necessário para esse trabalho acontecer. Então, hoje nós estamos reivindicando, e é todo o Paraná, porque é toda uma categoria, algo que todas as escolas, de uma forma ou de outra, estão sentindo, né? Não temos laboratório de informática, os nossos alunos, eles podem, inclusive, endossar o que estamos falando, no sentido de ter um laboratório para atender todos os alunos e que cada um possa usar o seu equipamento. Eles sabem que nós não temos, tá? A jornada de trabalho que nós tanto precisamos cumprir, ela não é só dentro da sala de aula, o trabalho do professor vai muito além. E devido às demandas que estamos tendo, essa jornada, ela está sendo extremamente exaustiva, tá? Porque não é chegarmos à aula, não acontece simplesmente quando o professor chega lá, abre a página de um livro ou não, tem todo um trabalho anterior que precisa acontecer, tá? Então, isso também nos deixa extremamente angustiados. E é a questão de que sabemos que lá no final do ano, o que se quer? Aprovação. Mas nós não podemos fazer de conta, né? Que o aluno está aprendendo e fazendo de conta que nós estamos ensinando. Então, nós reivindicamos melhorias, tá? Na estrutura da escola também, sim. Nas condições de trabalho, sim. Queremos concurso público, tá? Há dez anos, em média, não se realiza concurso. A escola aqui é grande. Não vou afirmar pra você, assim, o número exato, porque eu agora não me recordo. Mas nós somos 60, em média, 60 professores, tá? Desses 60 professores, o Colégio Antônio de Cassoves, um terço desse número são professores concursados, que estão aqui ano a ano. O restante são professores professores que são contratados por um tempo determinado. É o que a gente chama de PSS. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.